Altíssimos, porque eu vendo mesmo, última semana de Rodrigo Caetano no Atlético, será que vai ser? A pergunta que não quer calar é essa aí. Bom, o que eu recebi de informação? A semana derradeira, é essa semana que vai decidir. Eu acho, acho, que para o Atlético segurá-lo aqui, o Atlético teria que fazer uma loucura de pagar salário de jogador classudo para ele, para segurar ele aqui. Porque a CBF, a informação que recebi de uma pessoa da CBF, é de que o presidente Edinaldo ligou, primeiro o Dorival ligou, falou com ele. O Dorival adora ele, eles se dão muito bem. Depois o Edinaldo Rodrigues ligou para o Rodrigo Caetano, tem outras figuras, mas eles querem o Caetano. E eles só não vão levar o Caetano se o Caetano não quiser, porque a promessa é de que os valores oferecidos são maiores que os valores pagos a ele, e ele tem um salário muito expressivo no Atlético, e que essa semana seria a semana derradeira, a semana para resolver a vida do Rodrigo Caetano. Elton Ovalles, eu acho que seria se sair uma perda irreparável. Falamos bastante disso aqui na semana passada, principalmente quando o Filipão colocou essa questão do tanto que seria um peso para o Atlético ficar sem o Rodrigo Caetano nesse exato momento da temporada, principalmente pelo início que o Atlético tem agora, de montagem de elenco, foi a busca pelo Scarpa, que foi uma luta do Rodrigo Caetano junto com o Filipão também. Então, nesse momento, o Atlético perder um gestor, um diretor de futebol como é o Rodrigo Caetano, então seria um peso enorme para a temporada. É claro que a gente entende que nada é para sempre. A presença do Rodrigo Caetano no Atlético, ela não vai ser eterna. O Atlético tem que buscar outras alternativas, se já não está tentando colocar o seu radar para funcionar, para pegar e suprir essa ausência o mais rápido possível, caso ela venha a ser efetivada nos próximos dias aí, ou nas próximas semanas. Mas o Rodrigo Caetano já demonstrou isso no Atlético, que hoje ele é um dos principais diretores de futebol do Brasil facilmente. Tanto é que a seleção brasileira está batendo na porta. Ô, Dola, sabe o que me chama a atenção? Em todas as entrevistas, ou quando foi perguntado sobre permanência ou não para a seleção e tal, ele disse, eu não trocaria o Atlético por outro clube. Mas em momento algum ele disse, eu não trocaria o Atlético por clube ou seleção. Então, seleção ele sempre deixou em aberto. E como os caras estão com a guela larga, e dinheiro para a CBF não é problema mesmo. Então, cara, os caras chegaram a oferecer 50% acima do que ele ganha no Atlético hoje. A informação que recebeu. É, eu não sei nem se a questão é tão financeira também, viu, Everton? Porque o próprio Rodrigo já tratou um possível convite da CBF como uma convocação. Ele fala assim, né? Então, se financeiramente a CBF ainda vai cobrir o que o Atlético paga, aí que fica mais difícil ainda do Atlético pensar em uma permanência dele. Agora, eu até, até certo ponto, eu lamento pelo Rodrigo. Porque ele é um profissional que parece ser muito correto, muito competente. Vai ter que trabalhar com figuras como o atual presidente da CBF e o pessoal que está lá com ele. Que eu não teria muita vontade exatamente de trabalhar com essa galera, mas é uma proposta que a gente entende também, né? A seleção brasileira, ela é muito forte. Ela tem um nome que faz toda a diferença na carreira de qualquer profissional. Então, a tendência, né, tendo esse convite, é ele aceitar mesmo. Mas, por um lado, eu lamento por ele, porque ele vai trabalhar com o pessoal ali, que eu não desejaria nenhum tipo de relação pra ninguém. Para o ambiente, né? O ambiente totalmente diferente, né? Sai do ambiente estável, onde ele é o centro, onde ele é o homem forte, e vai para o ambiente onde a vaidade, a puxada de tapete, lidar com o empresário, lidar com... Mas, por outro lado, o trabalho dele diário... É um trabalho diferente, né, Everton? Não, lá não tem hidratação, inventa de jogador, tem que administrar o desafio. É mais um cara, eu acho, que para ser o elo. É mais um cara, eu acho, que para ser o elo. É mais um cara, eu acho que para ser o elo entre direção mesmo e... Comissão técnica e... Mas você se associa, né? É, o problema é ser associar com essa galera. Eu não consigo colocar água e óleo nesse sentido, não adianta. E aí, isso aqui não é uma crítica ao Dorival, não é uma crítica ao Rodrigo Caetano, no caso, se aceitar. É uma crítica à CBF, que atrapalha, além de tudo, o planejamento dos clubes. Atrapalhou o Fluminense na história do Diniz, só torrou o Diniz. Não serviu de nada para a carreira do Fernando Diniz, a passagem dele pela seleção brasileira. Minha opinião, atrapalha o planejamento do São Paulo, que sentou com o Dorival, estipulou todo o 2024, e agora está tentando atrapalhar o planejamento do Atlético. Só que, eu entendo, é o sonho. Eu concordo com o Dola quando ele diz, Cara, o meu sonho é ter um Mustang, 1975. Se eu pudesse comprar um Mustang sem pneu, sem roda, só com o chassi todo enferrujado, eu compraria. E ficaria 30 anos gastando dinheiro nele, porque é o meu sonho. E o sonho das pessoas não se negocia. Seleção brasileira significa muito para qualquer profissional. E para nós, que somos muito fãs da seleção, da camisa verde e amarela, você que costumeiramente é visto usando... Durante eu falei disso, eu lembro do Valu. O Valu machando é uma coisa mais engraçada. Você usando muito... Nós que somos amigos de longa data, eu sempre vejo você vestindo na camisa da seleção. É uma coisa que a gente tem de torcedor, assim mesmo, de querer que dê certo, cara. Eu, como um torcedor da seleção brasileira, que era o Rodrigo Caetano da seleção brasileira, porque eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, mas ao mesmo tempo eu sei que ele não vai ser a solução dos problemas. Os problemas do CBF, como o Valu falou, eles estão encrustados ali. São problemas de falta de roda, de câmbio quebrado, de alguma coisa enferrujada. Mas é um goçangue, né, Popó? Mas ainda assim é a seleção. Eu sigo fazendo a campanha pelo Mauro Silva. Mauro Silva, por favor, aceite o convite quando bater na sua porta. O Mauro Silva é um dos nomes, né? O problema é que o Dorival pediu o Caetano, o Caetano não rechaçou. É, eles já trabalharam juntos. O Edinaldo já trabalharam, foi no Fluminense e no Vasco, né? No Vasco, né? No Vasco. O Edinaldo pega o telefone, liga pro Rodrigo. Ah, mas o Edinaldo, você acha ele um jacu? Mas tudo bem, mas é... Mas é a CBF, é a seleção e é dinheiro. Aí o cara chega e fala, ó, querido, como é que é pra você ver? Tem uma esperança, a esperança que existe é que a vida do Edinaldo ali dentro da CBF não vai ser longa e pode ser o anterior presidente da Federação Paulista. E esse ponto é o ponto que eu acho que pode pesar pro Caetano. Mas ele é unânime, independente de quem for, esse é o ponto. É, mas eu acho que ninguém questionaria o presidente do Edinaldo. Ninguém questionaria, não é porque é o Edinaldo, não. Gente, gente, CBF é mais... É, costas que, né? Não, é polímpicos, é polímpicos do que qualquer outro significado na hora da escolha. Mas a questão é muito do momento, eles não estão em condições lá de dentro, politicamente continuam fortes, mas a seleção brasileira, ela está definhando no momento. É, exatamente, está muito feita. Essa ida do Diniz pra lá foi ruim pra todo mundo, né? Pra seleção, pra ele, pra todo mundo. Eu acho que o Diniz foi o único prejudicado. Eu lamento muito pela carreira. A seleção também, Valor, a impressão que eu tenho é que seleção, cara, não adianta você querer organizar, achar que, bom, ele é um organizador de equipa, você precisa de treinamento, sessões de treinos, movimentos repetitivos e tal. Seleção, você não vai fazer isso. O Everson, tudo bem, mas qual... É mais evestiário, eu acho. Qual que foi a condição do Diniz? Pra mim, o Diniz não foi interino, pra mim ele não foi tampão. Foi uma aberração. Cara, pra mim, em momento algum, ele flertou com possibilidade de efetividade. Cara, ele foi o famoso, assim, bode expiatório. O que a CBF fez com o Diniz, cara? E a própria CBF é quem tem que saber justamente como funciona o trabalho de um técnico na seleção. Na hora ele escolheu, ué. Se eles escolheram o Diniz nessas circunstâncias, foi eu deles. Qual o Diniz que a gente viu na seleção? Eu questionei isso outro dia com o Nola. Eu não vi nenhum. Então, por quê? Porque ele tava em duas frentes de trabalho, gente. É lógico, a cabeça, ele tava na seleção preocupado com o Fluminense. Eu não vi, eu vi. Tava no Fluminense preocupado com a seleção. Mas eu, inclusive, na época, falei aqui no programa, o Diniz foi jogar os dois últimos jogos dele com a seleção. Doze dias antes, ele tinha disputado a final da Libertadores com o Fluminense. E não deu mais barulho. E na hora que ele pensou em seleção brasileira, gente, o cara tava terminando a Libertadores. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que tentou manter dois relacionamentos, eu não tô aqui dizendo que é com mulher ou com homem, tá? Tentou manter dois relacionamentos, ele não conseguiu por mais que quinze dias. Ele tentou. Uma pessoa sabia da outra e ele não conseguiu, não dá, não vira. É Reinaldo Carneiro, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol e pode ser o próximo presidente da CBF. Pois é, mas... Então, se isso acontecer... Existe um lobby pra ele. É, se isso acontecer, o vice-presidente dele é o Mauro Coutinho. Então, mas tem um movimento aí de que um vice de uma chapa pode sair daqui. Aqui de Minas Gerais? É, por isso que a Federação não foi com Cruzeiro e Atlético. E o América apoiando, eles estavam apoiando o... Esse aí que eu... O Reinaldo? Reinaldo... E a Federação Mineira estava apoiando o oponente. Cara, eu gravei um vídeo sobre isso, mas nem lembro. Eu estava de férias, gente. Eu bebi... Gente, eu cometi dois pecados capitais das férias. A preguiça e a gula. E bebi com tudo. Eu não lembro de nada. Mas enfim, a Federação não está apoiando o Atlético Cruzeiro e a América lá na eleição da CBF porque tem interesse. Inclusive, o Aro, o Marcelo Aro pode ser... Adriano Aro, desculpe. Adriano. O Adriano Aro pode ser vice ou o Castelar pode ser vice. Vice do Reinaldo ou da outra chapa? Da outra chapa. Tá. Porque o Mauro Silva, ele não iria como vice. Na verdade, a Atlético Cruzeiro e a América estão apoiando o Sveiter. Sveiter. É. Tá. E na outra chapa é que pode ser ou o Adriano Aro ou o Castelar como vice. Essa informação que eu recebi de uma pessoa da mesma CBF lá que me falou. Só um parênteses. Não. É Atlético Cruzeiro e a América apoiando... Ah, tá. Atlético Cruzeiro e a América é esse cara que o Elton falou. O Reinaldo. E o Sveiter poderia ter como vice o Castelar ou Aro. É isso. É isso. Eu gravei sobre isso. Só um parênteses. Você vê como as federações... E aí qualquer uma, tá? Você pega todas de futebol, inclusive a maior de todas, a CBF. Como é que elas têm interesses próprios? Sim. Isso fica explicitado. Elas são subservientes. Isso é incrível. Os clubes estão numa direção e a direção que... A federação, a gestão... Cara, se você não entendeu até aqui, meu amigo, essa é a última oportunidade. Mas você sabia. Você sabia. Mas não tem problema você não entender porque é isso mesmo. Não, a subserviência tem um preço, né, o Tio? Meu Deus. Porque me disseram, me disseram que as federações receberiam comissões da CBF. Para na hora das votações, sim, até ter o apoio da CBF. Receberiam, receberiam comissões por parte da CBF. Por isso que há uma relação promíscua, perigosa, política, acima de tudo, né? Aliás, tem um colega nosso de imprensa, não vou falar quem é, porque eu não tenho autorização. E eu prezo muito pela amizade com ele. Que era para ser, inclusive, um dos vices da CBF. Colega nosso de imprensa. Foi convidado para ser um dos vices presidentes da CBF e rechaçou o convite. Colega nosso de imprensa. Você todos aqui conhece. E rechaçou o convite. Aí você imagina os clubes criando uma liga e matando a CBF. Quantos sistemas, nesse ecossistema do futebol, morreriam de fome? É, as ligas, para as federações, as ligas são uns problemassos. Problemassos. E aí, já tem time recebendo já o dinheiro das ligas e até gastando dinheiro. Já tem, gastando. Muito. Se bobear, daqui a pouco tem gente ter vendo. Não, já tá, com certeza. Até porque os caras da liga estão pagando por 50 anos. Mas tem um detalhe, Altinho. E amigos, se você, o dólar, presidente do clube, qualquer clube, é o dólar. O dólar vai lá, pega o adiantamento, faz 50 anos. Se bem que o dólar é um jovem ainda, vai viver mais 50. Para a sua saúde que tá, vai viver mais 50. Mas vamos pegar um cara mais velho. Não vou falar eu. Eu, pode falar eu. Vamos pegar o Welty. Não, o Welty não tá bom. Não vai viver mais 50 anos, não. Eu não, vai também. Rodrigo Gento. Rodrigo não vai viver mais 50 anos. Ah, vai. Aí você pega o Rodrigo Gento, a presidente do clube. Aí ele vai lá, pega o adiantamento da liga, coara o pau e contrata e faz compromisso. Isso. Irmão, quando isso vem cedo, daqui a 50 anos, ele não tá aqui mais pra responder. Você tá pensando errado. Mas isso aí é muito antigo no futebol. Porque você tá pensando na questão da longevidade da pessoa. Um mandato numa associação é três. Três anos. Eu adianto aqui hoje, eu toro, eu contrato todo mundo. Borré, Alário, Valência, vou no mercado brasileiro, faço a limpa. Deu o recado direto, irmão. Isso aí, irmão. Isso aí, irmão. Isso aí, irmão. Isso aí, óbvio. Isso aí, óbvio que tá acontecendo. Meteu, meteu no peito. Eu faço adiantamento. Robert Renan. Eu vou lá na LFF, faço o meu adiantamento, gasto no Robert Renan, gasto no Alário, gasto no Borré. Quanto vai pagar, não sei. Eu acabei de ser reeleito, faço meus três anos de mandato. E mala. Daqui a três anos, meu amigo, chegou a dívida. O problema é de outro, né? É de outro. O meu time montei, fui campeão brasileiro, ganhei uma Copa do Brasil, ganhei talvez uma Sul-Americana, tirei meu time da fila de estaduais, ganhou três, dois estaduais. Minha parte eu fiz, sou um grande campeão e a dívida. Ah, o próximo aí eu acho. E o pior não é nem isso. O pior é que tem muito dirigente que faz isso, no fim das contas ainda não ganha nada. Não, eu entendo. Além de tudo, às vezes devolve o time na segunda onda. No próprio Internacional, tinha que ir dos grandes que mais tempo tá na fila. Pois é. E lá, ao longo dos anos, ele foi, inclusive, gastando dinheiro, montando elenco, etc. Ele foi montando os elencos, montando elencos caros, né? E agora o problema, sabe o que é? É que lá no Sul, existe o lance de tentar dar uma resposta ao Grêmio. Porque o Grêmio foi um sucesso muito grande com o Suárez. Então a resposta é Borré, Alário. Aliás, se olhar com carinho, Alário é mais jogador. Mas o Guaríba é o novo vale do Silício, né? Então tá tranquilo. Vamos com os dois. Pois é. Porque lá o Borré é tratado como caro. Mas eu acho que existe uma rixa ali. O Grêmio já tentou o Borré. E aí... Eu acho, inclusive, que estão inflacionando os dois aí. Também não estão com essa bola toda, assim, pra valer todos os centavos do cofre, não. Eu também acho que é mais uma resposta pelo Suárez. Não é essa, não são dois cracassos. Aí eu olho pra cá, por exemplo, o Atlético, eu trouxe o Scarpa e pronto. E aí deu uma segurada, ele tem dinheiro e tal. Mas é uma contratação pontual. O recurso do Atlético é a manutenção do time. E aí... E aí...